Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, o Gustavo Lima está passando o fim de semana com a família em Angra dos Reis para comemorar o aniversário do filho Samuel, gente. Está lá bem de boa no iate dele, na casa de praia, lá em Angra. E ele fez uma live especial aí, abriu uma live e você que perdeu, vou colocar os melhores momentos aí dessa live para você ver aqui no nosso canal, combinado, gente? Só não posso colocar as músicas inteiras aqui porque senão acaba dando bloqueio aqui por direitos autorais. Então vou colocar um trechinho dos melhores momentos aqui para vocês verem, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like aí que você vai apoiar o canal demais. Conto com vocês, hein? Você não me olhe assim, desse jeito, não quero o seu corpo pra mim sem defeito. O último adeus. O último adeus. O último adeus. Vai, cantam aí. Não, tem que ser mais baixo. Esta é a última vez que me vejo Somente vim dizer adeus e partir No beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Dos momentos de amor Ah, moleque! E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Vida boa do Gustavo Lima, né, gente? Fica lá em Angra dos Reis, curtindo o iate, de boa com a família. Vida boa. Vida que todo brasileiro queria e merece, não é verdade? Mas a gente chega lá um dia, né? Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela E até o próximo vídeo, hein?